Foi aqui no auditório do fórum que os escritores mirins receberam as obras. Voluntários foram certificados também, uma forma de agradecimento pelo auxílio. O projeto de incentivo à leitura, Eu Livro, foi desenvolvido durante o ano de 2019 e contou com a participação de estudantes dos colégios Cristo Rei e São João. 71 alunos de 4 turmas envolvidos no projeto de incentivo à leitura, que contou com a colaboração de vários voluntários. O projeto foi desenvolvido no bairro São João, encontros semanais, todo sábado. Religiosamente a gente estava lá, junto com as crianças, inicialmente na casa de uma moradora. E depois a gente foi conseguindo espaço na associação dos moradores. O intuito inicial era entrar dentro da escola, junto com os voluntários, porque fazer um trabalho, o que eu pensei sempre? Colocar o professor como protagonista desse projeto. Mas não foi possível, mas por meio do voluntariado a gente teve a adesão de uma quantidade enorme de professor. Professores, a comunidade local, servidores do fórum, juízes, promotores. Mas para esse resultado, lá em sala de aula, muita determinação de cada um no dia a dia. A gente trabalhava bastante leitura, incentivo à leitura, e eles liam diversos livrinhos, e estavam todos entusiasmados para participar desse projeto Eu Livro. Depois disso que a professora Odete contou, eles começaram a produzir as historinhas deles. No final virou o livro, esse que eles exibem com orgulho. Eu perguntei, como era trabalhar o projeto que era cobrado? Lógico, muita leitura. Eu lia às noites, às vezes no madrugado para eu ficar lendo, praticando para eu fazer o meu livro. E você gostou do resultado? Gostei, muito bom. Eu lia Cinderela, outros tipos de livro para eu poder ter uma ideia de como eu via fazer. E foi bastante leitura? Foi. E essa leitura você fazia durante o dia, a noite, como era? Na aula da professora Odete, ela levava a gente na biblioteca e deixava a gente lá um tempo para ler. Aprendi a ler com as minhas primas, porque eu não se brincava de escolinha em casa, na casa delas. E o projeto na escola veio para te incentivar ainda mais? A Anaís desenhava, pintava, ainda ficou legal os livros. Eu lia bastante, daí chegou esse projeto, a professora falou e eu criei o meu próprio livro. Você gostou do resultado? Sim. E para quem não gosta de ler, o que você fala? Eu falo que seria bom eles lerem, por causa que sem eles terem leitura nenhuma, eles não teriam nenhum futuro. Cada um escreveu o que quis e da sua maneira. Teve releitura da Cinderela, Dragões, Coração de Pedra, o Samuel escolheu o Planeta Terra e muito mais. Eu falo sobre os outros planetas, poluição, poluição do ar, sobre o que ia acabar com o planeta se tivesse ainda, sabe aquelas fumaças de usina e tal. É preciso tomar cuidado com isso? É, bastante. Você não poluir o ar, a terra e não acaba tendo mais nada para nós. Obrigado. Obrigado.